Música Por as minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero te adorar Diante do meu altar Meu coração eu quero te adorar Deixe a minha vida Enche-me do teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito, enche-me do si As minhas mãos eu quero levantar E eu vou te adorar Meu coração eu quero levantar Deante do meu altar Deixe a minha vida Deixe a minha vida Deixe a minha vida Deixe a minha vida Deixe a minha vida